Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Oliver Talk, canal que descomplica a cultura. Comigo, André Assi Barreto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre olavismo. Quem representa o olavismo? Qual é, está sendo, foi e será o destino dos alunos do Olavo? Em que pé está e estará o olavismo daqui a alguns anos? E nós vamos explorar isso a partir de duas lives recentes, uma feita pelo Matheus Tibúrcio do canal Seek It No. E outra feita pela Bruna Torlai em resposta ao Matheus Tibúrcio neste vídeo que eu estou mencionando. E os dois estarão citados aí de alguma maneira na descrição do vídeo ou aqui como card interativo do vídeo para que vocês possam ver caso queiram. Mas será uma resposta a esses vídeos, mas não no sentido polêmico, não no sentido de treta. Então ninguém precisa ir lá até eles e falar Ah, o André falou de vocês. Até pode, mas eu não vou atacar nenhum dos dois. Pelo contrário, eu vou aproveitar o ensejo dos vídeos para complementar essa questão, essa discussão sobre o destino do olavismo. Então até o final do vídeo eu vou explicitar o que eu acho que é o olavismo, quem são os alunos do Olavo que estão representando bem a herança intelectual do Olavo. Se o Olavo criou a elite intelectual que ele disse que criaria, a gente vai entender o contexto dessa afirmação do Olavo também. Mas é isso que nós faremos então neste vídeo. O Matheus Tibúrcio, e este já não é o primeiro vídeo que ele faz nesse sentido, e o Matheus é um cara muito bom, tá gente? Eu não conheço o Matheus diretamente, eu nunca estive com ele, mas assisto os seus vídeos com alguma frequência, né? Aqueles que eu vejo que abordam temas ali do meu interesse, eu assisto. É um cara extremamente inteligente, acho que isso é... Não há nem o que dizer a esse respeito, né? Acho que qualquer um que assista sabe disso. Ele menciona a Bruna neste vídeo, e aí ela faz uma resposta muito interessante também, tá? E eu acho que eu tenho algo a contribuir a respeito desse tema, que nenhum dos dois abordou, né? Por quê? Mas não por um problema do vídeo de cada um deles, mas porque existem muitas faces desse assunto, e eles não abordaram esse aspecto que eu vou tratar aqui. Não é, então, como eu estava dizendo, né? Não é o primeiro vídeo que o Matheus faz sobre esse assunto, né? Sobre o olavismo, o que restou, o que está rolando entre os alunos, né? Os seguidores do Olavo, o quão bem eles representam o pensamento do Olavo, e o que será deles, né? E nessa medida, ao refletir sobre o que será deles, o que será do olavismo. E essa é uma reflexão muito justa, né? Agora, em abril, está fazendo, se eu não me engano, dois anos, né? Da morte do professor Olavo. Então, como ele não está mais entre nós, a reflexão que nós temos a fazer justamente é sobre o olavismo, né? Ou seja, o que resta de trabalho sobre o legado e a herança que ele deixou, porque ele, infelizmente para nós, as contribuições que ele tinha para dar estão postas, não necessariamente todas estão públicas, porque ainda há material a ser transcrito, revisto, compilado e publicado, né? Mas, assim, o que ele tinha para postular, para colocar, já foi posto e nós teremos acesso a isso, já temos ou teremos acesso a isso, de alguma maneira, no decorrer aí dos tempos, né? A perspectiva do Mateus é uma perspectiva cética, é uma perspectiva crítica, pessimista, né? Ele acha que, salvo exceções pontuais, não tem muita coisa do olavismo na praça, principalmente coisas boas, né? E, portanto, a gente estaria meio que à beira de enterrar o olavismo, né? De fechar e sacramentar o que quer que isso seja. E também ele considera que o Olavo não conseguiu, considerando os resultados postos na praça pelos seus principais alunos, que a criação de uma elite intelectual a partir da obra do Olavo não se concretizou, né? Então nós poderíamos, inclusive, descartar essa possibilidade, né? Olha, o olavismo vai ficar meio esquecido, né? E porque a elite intelectual não veio ou não vingou. Então, salvo exceções pontuais mencionadas pelo Mateus, ele menciona o David Pancera, ele menciona a Bruna Torlai, ele menciona algumas pessoas. Eu quero mencionar outras, mas eu quero dizer que, na verdade, o Mateus está certo e errado ao mesmo tempo, no meu entendimento, né? E a Bruna, ela traz um adendo muito interessante para isso, né? Ela faz diversos apartes ali também, ao ponto do Mateus, né? Ele fala, olha, o que o Olavo tinha para fazer, ele fez. O que vem a partir daí, a gente já não pode também debitar do Olavo, né? Porque a Bruna, como uma leitora e alguém muito entendido e especializada em Platão, traz um exemplo socrático-platônico ali para mostrar, olha, nem o Sócrates. O Sócrates conseguiu fazer quem vingar? O Platão, né? Que é grandioso, mas é um só, né? Então, às vezes, na filosofia, no mundo intelectual, as coisas são assim mesmo, né? As coisas são assim mesmo. E, embora o Olavo tenha, sim, dito, e ele criaria a proposta pedagógica dele, envolvia, como um dos seus resultados, a criação de uma elite intelectual para o país, né? Ele também, em outros momentos, relativizou essa afirmação, né? Falando, olha, o Brasil é um problema, né? Às vezes, você até consegue ter esse trabalho com certos indivíduos, mas o Brasil representa um atravanco muito grande para essa tarefa, né? E pode ter sido algo que o Olavo tomou consciência mais para o fim desse projeto e que poderia tranquilamente ser utilizado como uma explicação para a não criação dessa elite intelectual. A Bruna, ela chama a atenção para um fato que eu não vou me aprofundar, porque ela já fez isso, né? brilhantemente, que é a questão do bolsoavismo, né? Eu acho que agora que nós estamos em 2024, né? E a Bruna, ela faz uma reflexão ali muito honesta, né? Porque ela faz até um meia-culpa e fala, olha, todo mundo se empolgou. Todos nós, mesmo nós que temos uma veia mais intelectual e menos política, todos nós nos empolgamos em 2018, né? A gente falou coisas ali que depois não se concretizaram e que, em alguma medida, a gente se arrependeu de ter falado. A gente depositou uma fé e uma confiança em tudo que estava rolando ali que não se concretiza depois, né? Até mesmo porque os olavistas que compuseram o governo Bolsonaro, eles acabaram saindo muito rápido e a ala dos milicos acabou tomando conta também muito rapidamente. Isso foi em questão de meses isso aconteceu, né? E existe a questão... Mas falando especificamente aí da questão do bolsolavismo, né? Tem muito, assim, gaiato, né? Tem muito gaiato que... E isso também sempre foi um fenômeno que esteve envolto na figura do Olavo, né? Pessoas que encostavam no Olavo para faturar alguma coisa financeira ou não nas costas dele, né? Se vinculavam a ele para faturar alguma coisa, mas que são pessoas que não faziam jus ao que o Olavo recomendava enquanto vida intelectual, enquanto vida de estudos. Eram pessoas que estavam ali muito coladas no Olavo das redes sociais, estavam muito coladas no Olavo nos seus trejeitos e na sua pessoa e persona, né? Também pública, do falar palavrão, do fumar, né? Eu sempre falei essa questão, né? Muita gente emulava o Olavo naquilo que lhe era mais superficial. E são esses traços, né? Ah, a questão do palavrão, do esculachar, né? Dos trejeitos e tal. Que quem foi... Aí é uma coisa que só quem foi aluno do Olavo em algum curso ou do COF, sabe? Aquele Olavo público não era o Olavo privado, né? Então, o Olavo dos cursos e ainda eu, particularmente, não tive a oportunidade de ter um trato pessoal com o Olavo. Mas quem teve, fala que isso era mais profundo ainda. Era um personagem doce, agradável, amável, gentil, caridoso, né? Isso eu não pude experienciar porque eu não tive essa prática com o Olavo. Mas quem foi à casa dele falava, né? Ele recebia todo mundo, dava atenção pra todo mundo, né? E etc. Então, este é... E é óbvio que esses Olavos, entre aspas, né? São muito mais reais do que o Olavo persona pública das redes sociais, do throughout speak, onde... E tudo aquilo era algo proposital, que hoje, né? Hoje, com o decorrer do tempo, eu vejo mais... Parece sacada humorística pra usar essa frase, mas vejo como o Olavo tem razão, né? Nada como a nossa própria experiência de vida pra ir nos provando e nos mostrando as coisas, né? E... Essa coisa do Olavo xingar certas figuras... Quando você discute na internet, você vê que tem pessoa que só... Meu, só xingando mesmo. A pessoa, ela não está ali para um debate racional e honesto. Então, você conceder isso pra pessoa é um outragem. Você tem que xingar mesmo, né? Ou, então, o que o Olavo falava. Alguém da grandeza do Olavo, né? Que esculhambava com os grandes professores. É porque os grandes professores... Os ditos e tidos como grandes professores não podiam servir de chancela pra um cara como o Olavo. E quando você vê ali a profundidade do Olavo, você vê que isso é verdade. Então, coisas que de início, de cara, muita gente pode achar estranho, né? Pode achar arrogante, a gente pode achar esculhambado, né? Essa coisa do xingar, do falar palavrão. Quando você vai camadas além, você vê como isso tinha sentido, né? Então, a questão do bolsolavismo, ela passa um pouco por isso, né? São companheiros de viagem, são gaiatos que colaram no Olavo no seu aspecto mais superficial, né? E considerando tudo que aconteceu politicamente, né? É óbvio que esses que são os mais famosos, porque justamente, então, tem essa vinculação maior com a política, não com a parte intelectual. Eles são os mais famosos. E aí, é claro, eles acabam virando na boca de quem não vai ter a sutileza de análise que nós temos. Esses vão ser os grandes representantes do olavismo. Mas a Bruna faz ali uma parte muito bom, muito necessário, preciso, correto, de fazer essa separação, né? Os olavistas e os bolsolavistas, né? Isso daí é uma questão importante de se saber, mas aí vocês podem ver com maior detalhe lá no vídeo. Agora, voltando ao ponto do Matheus, que eu acho que é o centro aqui das atenções, Então, como eu disse, ele tem uma perspectiva mais cética, né? Ele acha que, no frigio dos ovos, em linhas gerais, não tem elite intelectual oriunda do olavismo. Os alunos, nem mesmo os alunos mais antigos representam isso. Aqueles que são das antigas, ele cita o Pedro Sete Câmara, cita alguns outros, né? Que são pessoas do olavismo raiz, digamos, né? São pessoas que já estavam envolvidas com essas questões de conservadorismo, direita, né? Vamos chamar assim só para a gente entender. E tiveram aulas presenciais com o Olavo no Brasil, né? Quando ele ainda estava aqui, né? Quando ele dava as aulas aqui em São Paulo, na Realizações, ou no Paraná, ou no Rio de Janeiro, né? A gente tem a Estela Caymmi, o Pedro Sete Câmara, né? E outros, né? Enfim, mas ele dizia, ó, nem esses que já, se a gente contabilizar retroativamente, já estão nessa órbita, né? Embora o Pedro Sete Câmara, ele teve um rompimento, né? Com o Olavo, barra o olavismo, mas isso é uma outra história. Nem esses, que se a gente contabilizar retroativamente, a gente já está falando de 30 anos, mais ou menos, até um pouco mais, né? Se a gente começar a contagem a partir de 1990, mas ali, 90 a 2000, vai? O Olavo vai dar aquele curso História da Filosofia Ocidental, a História da Filosofia Ocidental, o curso da Realizações, né? Em 2005, né? Então, a gente está falando aí de 20 a 30 anos, mais ou menos. Então, o Matheus coloca, olha, a gente já está falando de um intervalo de tempo dessa magnitude e não houve, né? Essa árvore não gerou esses frutos maravilhosos que, de alguma maneira, foram prometidos, né? Enfim. Mas aí, eu queria dizer algumas coisas, né? Eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar. E o próprio Matheus, ele aborda um pouco isso, mas ele também rechaça essa questão que ele fala, não, tem gente que fala que os alunos do Olavo estão escondidos por aí, trabalhando e eles vão surgir a qualquer momento e aí esse efeito desejado vai aparecer, né? Esses grandes intelectuais vão aparecer. O Matheus desdenha disso. Ele fala, olha, isso daí é uma coisa meio furada. Eu acho que não. Só que eu acho que não em que sentido, né? Do que nós estamos falando? Eu acho que, primeiro, dá para citar pelo menos dez pessoas aí que a gente pode considerar que foram amplamente influenciadas, francamente influenciadas pelo Olavo e que tem um trabalho intelectual muito considerável. Então, por exemplo, Flávio Gordon, por exemplo, Rafael Matos Alencar, eu me lembro agora se o nome dele é Rafael Matos Alencar, mas nós temos também, eu vou, é Eduardo Alencar, deixa eu só conferir aqui, é um cara muito bom. ai, caramba, deixa eu só achar aqui, Alencar, o sobrenome dele é Alencar, é Eduardo Matos de Alencar, não? Então aí, só que assim, nem todos serão acadêmicos, né? A gente tem, por exemplo, gente da literatura, a gente tem pessoas mais acadêmicas, só que assim, a sutileza para perceber isso, ela dificulta muita coisa, né? Ou eu posso até, veja, não que eu me considere em qualquer sentido um grande representante disso, mas até um pouco no mesmo sentido que a Bruna também, né? E a Bruna apontou isso no vídeo da fala, olha, eu não fui aluna do Olavo no COF, mas assim, a Bruna, o Flávio Gordon, o Matos Alencar, eu, nós somos pessoas com um viés mais acadêmico, intelectual acadêmico. Existem grandes alunos do Olavo que vão fazer a manutenção do seu legado, né? Que foram influenciados pelo pensamento do Olavo e que vão fazer a manutenção do legado dele ao longo dos anos e que tem esse viés mais acadêmico. Agora, existem outros que não têm, tudo bem, é que se não tem o viés acadêmico, alguém pode dizer que, então a contribuição não é exatamente intelectual, então não entra nessa reflexão da criação de uma elite intelectual, etc, etc. Mas eu acho o seguinte, primeiro, eu acredito firmemente que a gente possa citar pelo menos dez, pelo menos dez, pessoas que têm, digamos assim, um trabalho intelectual derivado e ou influenciado pelo Olavo que será duradouro. Se a gente parar para pensar nesses termos, eu acho que nós temos, na verdade, muito Olavismo. Mas qual é a régua? A régua é um pouco aquela que a Bruna traçou no vídeo dela. Considerando que a gente está falando de um trabalho de um filósofo, considerando que nós estamos falando de Brasil, considerando que muitas vezes este trabalho intelectual está num limbo, está numa zona cinza entre o acadêmico e o não acadêmico, então todos nós que somos acadêmicos, a gente trabalha com essa influência do Olavo, aparece nos nossos trabalhos de uma forma difusa, que a gente, muito embora, eu não vou citar o nome, porque nem quero colocar a pessoa em maus lençóis, caso isso gere maus lençóis para a pessoa, e porque eu também não conversei com essa pessoa a esse respeito de tornar público. Uma pessoa com a qual eu tenho muito contato, respeito e consideração, acabou de escrever uma tese, uma dissertação de mestrado, não vou nem falar a universidade para que isso não gere nenhum tipo de ônus para a pessoa, onde a pessoa, curso de humanas, mestrado, a pessoa cita o Olavo francamente, antuamente, abertamente, então, obviamente, que existe consciência do orientador, houve um aceite do orientador para essas citações, para mim, isso já é uma coisa absurda no sentido de red flag, é uma coisa que eu não faço para evitar trazer controvérsia sobre o meu trabalho, mas tem gente fazendo isso e é um cara, e veja, é um sujeito que não é famoso nas redes sociais, então, isso está acontecendo, ah, mas são poucas pessoas, mas é evidente, serão poucas pessoas mesmo, quantas seriam, se a gente achar que seria muito mais do que 10, nós estamos com uma régua absolutamente injusta, né, quantos filósofos que compartilharam a existência com seus influenciados conseguiram gerar mais do que 10 intelectuais ali, né, estou falando assim, filosofia barra pesada, não estou falando de, e é claro, na contemporaneidade a gente tem isso, né, a gente tem isso com um Habermas, a gente tem isso com um Peter Singer, a gente tem, mas assim, vamos, esses, vamos desconsiderar esses, né, por enquanto, agora, se a gente pensar como devemos em termos de história da filosofia, o Mário, eu não sei se o Mário Ferreira dos Santos conseguiu isso, e eu acredito que não, conseguir gerar pelo menos 10 acadêmicos que vão fazer a manutenção do seu legado em vida, né, eu acho que o Mário Ferreira dos Santos não conseguiu isso, e o Olavo conseguiu, 10 é um número pequeno, é um número reduzido, sim, mas para os padrões está ótimo, poderia ser um, poderia ser nenhum, né, mesmo antes do Olavo falecer, eu fazia essa reflexão, olha, pode ser o caso, pode ser o caso que realmente, digamos, vamos concordar e elevar a alguma potência o ponto do Mateus, vamos supor que o Olavismo morra por completo, né, todo mundo vai esquecer o Olavo, a sua obra, não vai fazer nenhum tipo de manutenção da sua reflexão, vamos supor que seja, esse seja o quadro, pode ser que daqui 100 anos, poderia ser, que daqui 100 anos, daqui 200 anos, alguém redescobrisse alguma obra do Olavo e ressuscitasse todo esse movimento, não seria algo inédito para a filosofia, para o mundo intelectual, para o mundo das ideias, e qual o problema? Isso não iria querer dizer necessariamente nada sobre a qualidade do pensamento do filósofo em questão, e eu tenho na verdade certeza que existem bons intelectuais, não vou nem falar filósofo porque isso pode ser o caso para alguns outros intelectuais também, cujas obras estão por aí esquecidas, esperando para serem redescobertas, para terem seu valor de fato atribuído, considerado. Se fosse o caso do Olavo, não teria problema nenhum, não teria problema nenhum, mas então o que eu acredito é vamos excluir a bagunça do bolsolavismo, isso você joga fora, porque isso daí está vinculado com a política, é muito mais provável que esse lado político, esse sim deve morrer no sentido de deve, provavelmente eu acredito que vai, e no sentido de deve moral, deve morrer, isso daí deve ser realmente deixado de lado como um episódio histórico, e com relação ao lado intelectual, eu acho que nós temos, pelo menos, eu não parei para fazer lista, porque na verdade também não estou preocupado com o Lúmer, mas assim, estou chutando aqui por baixo, tem pelo menos 10 pessoas honestas, gratas, pelo trabalho, pela influência do Olavo na vida intelectual delas, ou já no trabalho delas, se a gente pensar no Matos Alencar, no Flávio Gordon, no Rodrigo Gell, na Bruna Torlai, no David Pancena, no Ronald Robson, em menor grau em mim mesmo e alguns outros, tem pelo menos 10 casos desses, de pessoas que admitem a influência positiva do Olavo sobre o seu trabalho intelectual e que ao longo da sua vida farão a manutenção do legado do trabalho intelectual do Olavo. Agora, como vai ser isso também? De que maneira isso vai ser feito? Bom, isso vai ser feito de inúmeras formas. Isso vai ser feito, é que eu acho que talvez um pouco do engano do raciocínio esteja assim, achar que os olavistas, os bons, eles vão estar o 100% do tempo com uma placa eu sou olavista e eu estou mantendo o legado do Olavo. Isso não vai acontecer desse jeito. Isso vai acontecer acontecer, mas não desse jeito. Isso vai acontecer de que forma? Com menções pontuais ao Olavo, com menções a autores que o Olavo trouxe para o debate brasileiro. Veja, isso é uma influência mais difusa e mais indireta, mas real. E aí, por sua vez, cada um fará as suas próprias considerações. Então, por exemplo, no meu caso, com relação a Erick Feiglin, eu poderia ter descoberto Erick Feiglin por outros, a partir de outras fontes, mas eu descobri a partir da fonte Olavo. E desde então, por um tempo eu li algumas coisas e depois eu passei a produzir pequenas, por enquanto, pequenas coisas acadêmicas em torno do Erick Feiglin. Isso é o Olavismo. Porque, no meu caso, a via de acesso foi o Olavo. Agora, o Olavo não está lá nominalmente o tempo todo. Tanto por uma questão de... Porque agora, até para não colocar débitos negativos na conta do Olavo, porque agora é o André lendo o Erick Feiglin. Eu não posso pôr isso na conta do Olavo, porque de repente eu estou até falando bobagem e não seria justo eu colocar isso na conta do Olavo. Mas isso é o Olavismo mantido de uma maneira intelectual, acadêmica, né? Vivo. Então, assim, e eu acho que para esses dez, ou um pouco mais, um pouco menos, enfim, como eu disse, que seja, todos eles farão isso de alguma maneira. Insights, autores, influência difusa, às vezes influência direta, só que mesmo, tem um outro problema com essa coisa que eu falei da placa, sou olavista e estou, sou influenciado pelo Olavo e Olavo, Olavo, Olavo. Principalmente os acadêmicos, né? Principalmente os acadêmicos, eles não farão isso, até para evitar algum tipo de problema, né? Só que aí eles vão fazer isso, quando que eles vão fazer isso? Quando que eles vão admitir que eles são olavistas fazendo a manutenção do legado do Olavo? Quando eles estiverem confortáveis e à vontade para isso, em cursos privados, enfim, quando eles se sentirem à vontade para fazer isso, mas talvez não no trabalho acadêmico, no artigo acadêmico, né? Mas, e aí, né, é uma questão de como que isso será percebido, então? Olha, talvez não seja percebido, né? Talvez não seja percebido, e se for percebido, vai caber um trabalho de análise, né? Aí a gente já vai estar falando assim, alguém daqui alguns anos vai estar analisando um trabalho meu, do Flávio Gordon, etc, etc, e vai fazer a relação e vai chegar até o Olavo, né? E aí, por sua vez, nós, né? Se tudo correr mais ou menos bem e normalmente, todos esses herdeiros intelectuais serão formadores de outros intelectuais, né? E vão levar isso adiante também, né? E é isso, é isso que, o processo é assim, né? Não vai ser aberta a Universidade Olavo de Carvalho do Brasil, onde vai se falar de Olavo todos os dias, a influência, o olavismo, essa régua é uma régua muito alta, que não existiu para praticamente ninguém, praticamente nenhum filósofo teve o seu legado mantido dessa maneira, né? aliás, teve muitos que tiveram o seu legado mantido de uma forma muitíssimo mais precária, o Olavo está longe de ser um caso desse, porque teve prestígio em vida, alunos em vida, alunos acadêmicos mantendo o seu legado enquanto ele estava vivo, né? E tudo mais por aí afora, então, está até num estágio intermediário, né? não chega a ser uma coisa tipo Hegel, né? Que foi um professor universitário, um acadêmico que gozou de amplo prestígio em vida ainda, não chega a ser o caso desses filósofos contemporâneos que são mainstream, né? Então, não é tal como um Peter Singer, um Habermas, um Simon Blackburn, um... Enfim, esses professores acadêmicos, mas aí que está, estes são acadêmicos estrito senso, são professores universitários afiliados a uma universidade que se submeteram a todo o regime de trabalho e de publicação das suas obras mainstream acadêmico, só que aí você está comparando já coisas de instâncias muito diferentes, o trabalho do Olavo não foi assim, né? O trabalho do Olavo, o trabalho filosófico do Olavo, ele está muito mais condizente com o que foi o trabalho dos filósofos ao longo da história. Esse trabalho acadêmico mais redondinho, e aqui a gente não está nem entrando no mérito se isso é bom, é ruim, se é o certo, se é o errado, se é o melhor, se é o pior. O fato é que hoje é assim, mas por muito tempo não foi, né? Por muito tempo um filósofo era um cara solitário que estudava as questões, que se consultava ali com outros sábios esporadicamente, que lia muito, estudava muito, depois de muito tempo publicava as suas reflexões, muitas vezes não conseguia atenção, publicidade, não conseguia converter isso em aulas, em cursos e financeiramente ao seu favor, alguns conseguiram, outros não, mas eu diria com certa tranquilidade que a maioria não conseguiu, isso daí foi ser descoberto e gerar uma escola de pensamento e seguidores, etc. muito depois, muito depois para alguns, então se a gente comparar o Olavo com isso, até que está bom, conseguiu ter suas obras públicas, mesmo estando fora do esquema oficial do momento, que é o acadêmico, conseguiu ter as obras publicadas, conseguiu ser reconhecido por pares, os bons pares, conseguiu ter alunos e conseguiu, como eu disse, ter pelo menos 10 alunos acadêmicos e de alguma maneira, às vezes mais direta, às vezes mais indireta, às vezes nítida, às vezes difusa, fazer a manutenção do seu legado. E aí eu volto rapidamente no vídeo da Bruna, porque ela fala, como eu já disse aqui, eu não fui aluna do COF, mas eu enxergo no Olavo um filósofo, eu aprendi com ele por outros caminhos e outras fontes, li seus livros, cito seus livros para os meus alunos e quando ela for produzir algo, livros, artigos, cursos, em que for pertinente a presença do Olavo ali, com certeza ele vai aparecer, a Bruna não vai ter problema em citá-lo, assim como eu, assim como tantos outros o farão e assim o olavismo se manterá. E está ótimo, está bom demais. Agora, se nós vamos virar uma elite intelectual, é que assim, não está claro para mim, materialmente, esse também é um ponto importante, essa questão da criação da elite intelectual, eu entendo isso enquanto expressão. materialmente, isso significa o quê? O que isso quer dizer? Como que a gente confere no mundo se essa elite intelectual foi criada? Para a gente poder dizer se deu certo, se deu errado, se é meio termo, para mim isso é duvidoso, porque se forem intelectuais influenciados e produtivos e francos quanto a influência do Olavo, isso a gente já tem. Ah, mas tem só 10, é pouco. Eu não acho pouco. Eu acho que para você considerar isso pouco, a sua régua está muito alta. A sua régua e a minha, e não é porque, e de onde que eu estou tirando a minha régua? Eu estou tirando ela da história da filosofia. Quantos filósofos formaram uma elite intelectual? Aí, mais uma vez, o vídeo da Bruna é perfeito. Sócrates formou uma elite intelectual? O seu principal aluno, Platão, ele formou, e aí, alguém que a gente pode considerar membro de uma elite intelectual, mas assim, tem ali outros menores, e tal, houve, óbvio, houve uma escola platônica que inevitavelmente precisa ser em parte acreditada a Sócrates, mas assim, mas isso muito tempo depois, com desenvolvimentos estranhos e alheios ao próprio Sócrates, mas na verdade também é isso aí, é isso aí, né? Então, se a gente tiver como régua, não uma coisa imaginária, mas se a gente tiver como régua a própria história da filosofia, até que o holoavismo está muito bem, assim, de zero a dez, talvez esteja ali nota seis, nota sete, em termos de prosseguimento do legado e em termos de geração, no sentido de criar mesmo, de geração de uma elite intelectual. Mas por isso que eu falei, materialmente no mundo, o que é isso exatamente? É você ter uma universidade Olavo de Carvalho com cem professores, todos olavistas, todos pensando ali mais ou menos as mesmas coisas, nos mesmos termos, etc. Primeiro que eu acho que não é isso, segundo que se fosse isso, não sei se seria tão bom. O que eu acho que é, é o que eu disse, são pessoas que foram influenciadas, são francas com relação a essa influência, nos seus trabalhos elas já fazem a manutenção do legado do Olavo em algum sentido, ou citando, usando conceitos que ele usou, citando autores que ele citou, que o sujeito descobriu por intermédio dele, e assim isso prosseguirá no decorrer do tempo. E aí, sei lá, cem anos, duzentos anos, essa influência ela vai existir, mas ela vai ser ainda mais difusa. Para as pessoas chegarem até o Olavo, elas vão ter que fazer um rastreamento mais cauteloso. Porém, o que eu digo é, as coisas são assim mesmo. Na filosofia, na vida intelectual, é isso aí. Nós não vamos ter algo muito além disso. e aí, assim, uma coisa que eu me policiei mentalmente bastante para falar, e eu não posso deixar de falar porque eu quase sinto que eu quase não falei. A gente não pode subestimar, a gente não pode usar como truque a questão do os alunos do Olavo estão por aí escondidos, produzindo, né, e eles vão despontar em algum momento, né, mas assim, a gente não pode subestimar este fato, porque senão a gente estaria subestimando o próprio, o Olavo foi esse sujeito, esse sujeito que estudou anonimamente por muito tempo e que só nos seus 50 anos é que vai despontar para uma coisa pública, para uma vida intelectual pública, que no começo nem é lá muito intelectual, porque ele vai publicar textos jornalísticos, etc, né, mais adiante ainda é que vai ter ali o Olavo filósofo exercendo a sua função de filósofo, né, então a gente não pode, não deve subestimar essa possibilidade, pode ser que tenha gente que esteja seguindo ipsis literis, as recomendações, por exemplo, e aí também entra uma coisa, né, quem não segue ipsis literis é olavista, não é, faz parte da manutenção do Olavo, não faz, porque, por exemplo, eu mesmo não sou uma pessoa que segue ipsis literis, né, por exemplo, o Olavo falava de ler 80 livros por ano, sendo que tem um número X lá de livros de ciências humanas, um número X de ciências da natureza, um número X de história, um número X de religião, um número X de literatura, eu não sigo esse esquema ipsis literis, e aí, eu faço parte, não faço parte dessa, da herança do Olavo, né, não sei, eu acho que sim, mas, podemos pontuar, eu acho que sim, por quê? Porque eu admito publicamente a influência do Olavo, por meio do seu próprio pensamento, dos autores que ele sugeriu, né, da sua visão pedagógica, da sua visão metodológica, da filosofia, agora, eu não sigo ipsis literis do seu plano pedagógico, que envolve a leitura de 80 livros, até mesmo porque, veja, isso que eu estou dizendo agora, mostra a dificuldade de fazer essa avaliação, porque assim, a minha trajetória biográfica não é a mesma que a do Olavo. sempre que eu estou me usando como exemplo, apliquem isso a outros, ou vamos pegar o Flávio Gordon, é a mesma coisa, o Flávio Gordon é um acadêmico ali, ele tem toda a trajetória acadêmica redondinha, né, graduação, mestrado, doutorado, pesquisa, pesquisa de campo, e por aí afora, né, e aí? Ele é, não é? Porque aí entra aquilo que eu falei, né, pessoas que foram influenciadas, são francas quanto a essa influência, e continuarão fazendo menção, referência, uso de tudo que o Olavo deixou, até que elas terminem as suas carreiras e vidas. Então, assim, vai ficando cada vez mais difícil medir essa questão, né, por isso que eu falei, ah, é uma universidade com 100 professores, 100% olavistas, discutindo Olavo, cara, isso não existe, não existe, nunca existiu, não existiu pra ninguém, não vai, e realmente, não vai existir pro Olavo também. O que vai existir é este quadro que eu estou pintando, né, esse quadro que eu estou pintando é o que realmente vai existir. indivíduos que por vezes se reúnem, né, existem muitos colóquios aí inspirados no pensamento do Olavo, existem livros, eu mesmo fiz parte da edição e da autoria de um livro que não está aqui, agora não dá para mostrar, mas é um livro chamado Olavo de Carvalho, um filósofo do Brasil, que tem até, foi bom eu ter lembrado disso, tem um artigo de um cara, um garoto, garoto, modo de dizer, um jovem, de Angola, né, o sujeito descobriu o Olavo em Angola e contribuiu nesse livro que eu pude editar e escrever um artigo para a editora armada chamado Olavo de Carvalho, um filósofo do Brasil, que está reunindo ali, tem ali umas dez pessoas também, tem gente da pesada, Ricardo, ó, nomes que o Matheus Tiburcio não mencionou, Flávio Gordon, é, o, o, Eduardo Matos de Alencar, como eu mencionei, o, o Diego Pesce, o, o César Ranquetato Jr., eu não sei se ele, não sei se ele entraria nessa conta ou não, ah, temos o, o, é que me fogem os nomes agora, temos o Ricardo Acosta, Ricardo Acosta, veja, mas o Ricardo Acosta é um cara que tem uma trajetória intelectual própria, ele é muito influenciado pelo Olavo e faz a manutenção do legado do Olavo também, a sua maneira, cada um do seu jeito, no seu contexto, né, e eu citei aqui muitos acadêmicos, há aqueles que são, por exemplo, o Ronald Robson, que está fazendo um trabalho muito legal, e o Ronald Robson é acadêmico também, se eu não me engano, ele faz doutorado na Unicamp, mestrado ou doutorado na Unicamp, então assim, vejam, aqui, eu não fiz um preparatório prévio para isso, aqui facilmente a gente consegue chegar em dez nomes, em dez nomes, que por serem acadêmicos, no sentido mais redondo de acadêmico, vão inevitavelmente fazer a manutenção do legado do Olavo, agora, quem que vai ficar medindo isso, com qual régua, né, o olavismo enquanto um movimento coletivo, não sei se eu quero que isso exista, né, então assim, a gente tem que tomar cuidado para responder essa pergunta, um pouco com a régua que a gente está usando, me parece, né, uma leitura, o erro do Matheus ali, no vídeo, é que ele está usando uma régua muito alta, um sarrafo muito alto para avaliar essa questão, e também, né, se a gente, isso, eu fiz aqui um exercício de olhar para cima, né, entre todos os nomes que eu citei, mas é claro que a gente poderia olhar para baixo também, né, tem, obviamente, muita tranqueira envolvida, mas assim, se a gente for usar a régua, o sarrafo voltado para baixo, e a gente mirar esse sarrafo na academia, gente, eu tenho conversado cada vez mais com pessoas que atuam no professorado em nível universitário, e assim, gente, não que isso seja segredo também, né, mas assim, só uma confirmação, o nível é lamentável, às vezes a gente fica preso no nosso mundo, onde, nas nossas conexões mais imediatas, onde o nível é um pouco mais alto, e a gente acha que o sarrafo lá fora tem que ser mais alto que esse ainda, mas não é, cara, o nível, as coisas lá fora estão e são piores ainda, tá? Então, me parece que um pouco da resposta a essa pergunta, né, o olavismo está enterrado, olha, ele está na mesma medida que o legado de qualquer filósofo, quase, né, está ou esteve, né, claro, há nuances aí, porque há casos excepcionais, tanto para cima quanto para baixo, mas como eu disse, encaminhando aqui para uma conclusão, nós temos muito mais do que poderia se esperar, até, poderia ser muito pior, né, eu acho que conhece-se muito mais o Olavo do que um monte de gente que merecia ser conhecida também, como o, é que o, o Mário Ferreira dos Santos, é, o próprio Olavo fez um esforço de manutenção da sua pessoa, do seu legado, né, e outros, mas assim, eu tenho certeza, o Mário, que era considerado pelo Olavo, coisa assim, altíssima, eu, eu falo nesses termos porque eu nunca tive a oportunidade de me debruçar sobre a obra do Mário Ferreira dos Santos, mas, é, o Olavo considerava ali pau a pau com Edmundo Usserl, né, ou seja, é coisa, filosofia mundial, né, e eu tenho certeza, o Olavo é mais conhecido, muito mais conhecido do que o Mário Ferreira dos Santos, mesmo se a gente desconta o fenômeno do bolsolavismo, né, que aí, óbvio, o Olavo fica muito mais conhecido porque ele entra nessa barca política, mas desconta isso, antes disso, já era, também, muito mais conhecido, teve muito mais alunos, muito mais conhecido, né, então, posto tudo isso que eu pus, né, pontuado, tudo isso que eu pontuei, eu acho que, na verdade, o legado do Olavo está em lençóis bons, muito melhores do que muitos filósofos tiveram a oportunidade de ter, então, se a gente calibrar o nosso sarrafo, calibrar o nosso critério de análise a respeito disso, a gente pode chegar a uma conclusão mais justa a respeito dessa questão, tá bom, gente? Espero ter sido esclarecedor, vejo vocês aqui no canal, curtam, sigam, curtam o vídeo, sigam o canal, sejam membros, todo o conteúdo do Oliver Talk agora estará disponível para os membros do canal aqui no YouTube, cada plano te concedendo, te permitindo acesso a um nível, a um certo nível dos nossos conteúdos, espero ver vocês nos nossos conteúdos fechados também. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.